E hoje eu vou mostrar pra vocês 14 frases essenciais da língua francesa. Se você não sabe nada, se você sabe pouco, ou se você tem a melhorar ainda na sua pronúncia, na sua comunicação em francês, você está no lugar certo. Então, vocês veem aqui que eu colori a frase, né, que eu vou mostrar pra vocês. E eu sempre coloquei assim, a frase em francês toda coloridinha, a frase em português pra você saber o que significa, e, por último, a frase na fonética, numa forma de fonética em que você vai conseguir entender o que significa isso. Vamos começar com essa primeira frase? E eu vou fazer o seguinte, a aula é assim, eu falo a frase, você repete, a gente trabalha o entendimento da frase e a pronúncia, e vocês vão ver que essas cores correspondem à matemática das letras. A gente precisa conhecer muito bem, pra você se sentir em vontade da língua francesa, você precisa conhecer a matemática das letras, que é, quando eu junto duas ou mais letras em francês, o som não é o som de cada uma das letras, mas é um som do outro, terceiro, tá? Quarto, quando são mais de três letras. Satie? Bora nessa. A primeira frase que eu adoro que vocês aprendam, tá? Então, você nunca mais vai falar que você não fala francês. Você vai passar a dizer, je parle un peu français. Eu falo um pouco francês. Eu falo um pouco de francês, né? Em português a gente diria, mas em francês, je parle un peu français. Je parle un peu français. Então, essa primeira frase significa, eu falo um pouco de francês. E na hora que você diz pra pessoa que você fala um pouco de francês, você está abrindo portas. Você está abrindo a oportunidade, a possibilidade, de que a pessoa te responda. Mesmo que, pra você não seja tão evidente, não seja tão simples. Bom, então, minha gente, je parle un peu français. Se você olhar as cores que eu usei, sempre que eu uso esse azul, é este som que se faz. ã, ã, ã. Como que você vai fazer esse som? ã, eu faço a boca de um O. Só que eu deixo a minha língua encostada, a ponta da minha língua, encostada nos dentes de baixo. Então, fica aqui, e eu faço a boca de O. ã, ã. Ao fazer esse movimento, esse formato entre a minha língua, os meus lábios, vou fazer olhando pra cá agora. ã, ã, né? Lembra da língua encostando nos dentes de baixo. Isso vai se essenciar pra gente. Ao fazer esse formato, vai sair este som que não existe em português, tá? Esse som é um som que só existe na língua francesa. Quer dizer, sei lá, se existe outra língua, mas em português, em todo caso, ele não existe. E ele se repete, ele pode ser escrito apenas a letra E, ele pode ser escrito E, U, em francês, ó. J, P, D. Três vezes o mesmo som acompanhado de vogais diferentes. J, P, D. E aí temos. Agora, presta atenção, porque algumas, muitas vezes, em geral, a letra E, ao final de uma palavra, não se pronuncia. Então, eu deixei em vermelho aquelas letras que não vão ter som de nada. Que você vai parar o som na consoante anterior. No caso, eu falo Je parle. Je parle. E aí eu vou parar nesse L. Je parle. Je parle. Un peu français. O S aqui também não se pronuncia. Aqui a gente tem um som nasal. E aqui temos um outro som nasal. Este aqui, eu chamo de sorriso amarelo. E esse laranjinha aqui, eu chamo de batata quente. Tá? Então, a gente tem Un peu de français. Vamos começar com o francês. Não é que você tem uma coisa quente na boca, que você não quer queimar o céu da boca. E você precisa abrir um certo espaço. Ou fazer uma bolha de chiclete pra dentro da boca. Você faria uma abertura da boca meio estranha em português. Mas é essa abertura que você precisa fazer pra produzir esse som da palavra français. 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 Então, aqui eu pus na fonética aproximadamente como seria. Lembrando também que aí vai ser um som de É. Então, eu falo francês. Não é François, minha gente. Deixa o Francisco de impasse. Que François significa Francisco em francês. A próxima frase é Bonjour. Je m'appelle. E aqui nos três pontinhos você vai colocar o seu nome. Não vai colocar o meu nome, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Bonjour. Je m'appelle Taran. E vous? No meu caso, eu diria Bonjour. Je m'appelle Elisa. E vous? Se eu estiver falando com uma pessoa com quem eu posso fazer um tratamento informal, por exemplo, uma criança, ou, por exemplo, uma pessoa muito amiga de um, uma pessoa que é muito amiga minha, eu posso usar o tu. Mas, em geral, eu prefiro que vocês aprendam Bonjour. Je m'appelle Elisa. Tu? Então, aproveita e treine aí. Fala a sua frase. Bonjour. Je m'appelle Julis. Et vous? Bonjour. Je m'appelle Anésia. Et vous? Bonjour. Je m'appelle Arcilia. Et vous? Bonjour. Je m'appelle Carreau. Et vous? Não adianta você ficar aqui bisbilhotando a aula sem se colocar em movimento. Mas eu quero que vocês alçem voos. Eu quero que vocês se transformem em borboletas. E pra se transformar em borboleta tem que agir. Ninguém se transforma em borboleta só esperando assim. Tem que fazer o casulo. Tem que ficar lá dentro do casulo. Acontece um monte de mudança interna. Mas, assim, só na ação. Beleza? Terceira frase. Tá? Sempre. Esse documento depois vocês vão ter acesso. Então, tem em português e tem depois a transcrição fonética mais ou menos como que você faria. Lembrando, BAU em francês nessa frase aparece duas vezes na palavra Bonjour e na palavra VU. Eu pronuncio como se fosse um em português. Então, aqui é um exemplo de matemática das letras. Duas letras mas eu pronuncio um único som. Eu não falo Bonjour eu falo Bonjour Eu pronuncio só a letra U em português sem biquinho exagerado. Tá? E as letras em vermelho que não se pronunciam e o azulzinho aqui que é aquele que a gente já treinou. três Excusez-moi Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? A frase inteira está assim. Excusez-moi Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Excusez-moi Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Desculpe você pode me ajudar por favor? Excusez-moi Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Repete aí comigo. Excusez-moi ça coûte combien? Excusez-moi ça coûte combien s'il vous plaît? Sempre usa essas expressõezinhas aqui ó Excusez-moi s'il vous plaît Isso é muito importante em francês. Você vê que essas duas frases a três e a quatro elas têm mais ou menos a mesma estrutura. É o miolo que muda. Aqui é Você pode me ajudar? Só que eu preciso começar com com licença por favor, né? E terminar com por favor. E aí no meio Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Aqui a gente tem de novo OU que tem som de U e a gente tem várias grafias para o som E. Por exemplo Excusez-moi Vous pouvez m'aider Todos esses verdinhos aqui mais claros são o som do E. Então eu posso acabar uma palavra com EZ Eu posso ter um AI que vai ter som de E e eu posso terminar uma palavra com ER Tudo isso vai ser som de E. E aqui PLE Também vai ter gente que vai falar PLE s'il vous plaît e s'il vous plaît Isso é uma diferença de sotaque regional. Você pode escolher um ou outro. É como você preferir. Tá? Bom Beleza C'est que combien? Quanto custa? E aqui a gente tem mais um detalhezinho aqui para eu explicar para vocês que quando a gente vê OI em francês a gente sempre vai ter som de UÀ 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 Frase 5 Cinquième frase Então aqui a parte do s'il vous plaît a gente já viu significa por favor e a gente vai colar ela em tudo quanto é lugar possível imaginário Tá? Vocês me prometem? Eu gostaria de água por favor por favor Então são os mesmos sons que a gente vai encontrando com as mesmas regras S no final não se pronuncia E aqui a gente tem um som diferente que é E A U Três letras para pronunciar uma outra Eu escrevo E A U e eu pronuncio O O Como se fosse a letra O O com um acento de conflexo O Como se fosse o Papai Noel falando HO 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 Tá? Sem o R Sem o arranhado Mas por favor Je voudrais de l'O Não é de L'E Não é de L'E L'E É de L'O Esquece que tem uma letra E aí S'il vous plait Je voudrais de l'O S'il vous plait Je voudrais de l'O S'il vous plait Beleza? Gostaria de água por favor Je peux voir la carte S'il vous plait S'il vous plait Copiando e colando por aí Tá? Viviane Souza Tá achando difícil Eu tô indo rápido Né Viviane? Mas eu não quero que você fique com essa sensação E aí pra isso Eu vou virar aqui a câmera Eu vou respirar um minuto Vou tomar um gole de café E vou falar com vocês todos que estão aí Por aí Talvez aflitos Talvez não Talvez empolgados O ponto é Não adianta Você se afligir Pensando assim Meu Deus Eu não tô conseguindo decorar todas as frases Mas você não vai decorar Aqui eu quero que você pegue As tixas A dica Não diquinha É o A lógica Do francês É isso que eu quero que você entenda Ah Em francês Quando eu junto duas ou mais letras Mudo o som das letras avulsas É isso que eu quero que você retenha de hoje Viviane Então Percebam isso Não adianta você achar que vai chegar uma hora que eu decorei tudo É óbvio que os sons que eu tô falando aqui são vários sons diferentes E é difícil você pegar de uma única vez E Só que você vai pegar eles na repetição O que eu quero mostrar pra você Olha só Se eu der uma olhada Olha quantas vezes as cores vão se repetindo Olha o azul Por exemplo Só se a gente olhar O azulzinho que a gente bate o V Na primeira frase tem Na segunda frase tem Na terceira frase não tem Na quarta frase não tem Tem um outro tom ali, né Na quinta tem Na sexta tem Na sétima tem Na oitava não tem Na oitava não tem Na décima não tem Na décima primeira tem um monte Na décima segunda tem Na décima terceira tem Na décima quarta tem Ou seja Mais de dois terços das frases tem o som Ã, Ã Cada um dos sons né O verde O roxo Cada um dos sons que a gente vai vendo Eles se repetem E é isso que vai fazer decorar e aprender Eu não vou ficar decorando Tá Eu não vou ficar repetindo sozinha Aene Sondion Aene Sondion Aene Sondion Porque isso não vai funcionar O que vai funcionar na verdade é você se colocar em movimento se colocar em ação repetir comigo e deixar de desculpa esfarrapada porque se você quer transformar a sua vida quem tem que levantar da cama de manhã e falar hoje é o dia é você não sou eu porque eu tenho que cuidar da minha vida você tem que cuidar da sua vida mas eu tô aqui pra tentar te ajudar a cuidar da sua vida a ir atrás dos seus sonhos hoje eu tô da pá virada toda pá virada não se fala isso em francês tô zoando com vocês então é só pra mostrar isso assim é muita informação é mas você só vai reter a informação na repetição não se retém a informação colecionando a informação guardando no caderno olhando 10 milhões de posts diferentes no Instagram acompanhando 8 milhões de professores diferentes não se retém a informação desta forma tá bom então eu gostaria de água por favor me falou até porque se eu precisasse decorar algo eu estaria perdida porque eu sou eu sou péssima de memória memória é treinável e memória eu não sei quem aqui sabe mas eu sou atriz também toda a informação foi com atriz e por que eu tô falando isso agora pra você porque qual é uma das habilidades essenciais de um ator e de uma atriz a memória e como um ator e de uma atriz treina a memória repetindo ensaiando o que que é um ensaio é o repetir 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 mas não mecanicamente e eu quero que isso fique fixo na sua cabeça não pode ser mecânico se for mecânico eu não vou lembrar eu preciso trazer emoção pra isso virar uma memória de fato então é isso quando a gente precisa ativar a memória a gente não pode usar só o treino mecânico o que que é treino mecânico vocês conhecem ah se vocês conhecem sabe o que que é treino mecânico é quando você pega o seu queridinho do Olindo ou outros aplicativos e fica só repetindo a frase e aí você fala assim a mulher é uma maçã o menino é verde a pera é gostosa ou não sei o que aí se repete 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 isso é mecânico e isso não faz você decorar então você não pode aprender assim porque assim na hora que a situação aparece na sua frente na hora que você quiser falar aqui ah a pera que é gostosa mas é sei lá o bolo de chocolate não vai vir na sua cabeça vai vir só aquela frase que você decorou e aí não dá pra você avançar dessa forma você pode aprender uma coisa ou outra no começo mas você precisa pra de fato ir atrás do francês dos seus sonhos e ter domínio sobre a língua francesa trazer emoção eu vou trazer de l'eau s'il vous plaê eu vou trazer de água por favor eu vou trazer de l'eau olha o aí aí que viva je peux voir la carte s'il vous plaê eu vou trazer de l'eau je peux voir la carte s'il vous plaê cardápio posso le cardápio por favor o é le musée do louvre s'il vous plaê o é le musée do louvre s'il vous plaê onde é ou onde está aqui onde é o musée do louvre por o é o musée do louvre s'il vous plaê Você pode repetir, por favor? Você pode falar mais devagar, por favor? Como a gente diz perda de tempo em francês? Você entende o que eu estou dizendo? Essa frase aqui é essencial. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Eu sou brasileira, eu sou brasileira, eu sou brasileiro. Ou ainda, você pode usar profissões. Eu sou professora, dentista, arquiteto, eu sou professora, dentista, arquiteto. Eu estou aprendendo francês. Eu estou aprendendo francês. Eu vou falar francês. Eu vou falar francês. Gente, foi acelerado hoje. Espero que vocês tenham gostado. Merci beaucoup. E à très bientôt. Bisous. Ciao. Tchau. 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 Tchau.